Música Elisandra, uma mulher cheia de garra, cheia de força e que não desiste fácil de uma luta. Um exemplo de mulher. Uma mãe, professora, psicóloga, companheira para todas as situações e que esconde a sua dor para a girada dos outros. Em Ruth 3, 11 diz Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe o que é, mulher fritilosa. Quero chamar aqui a geração emunar e a todas as filhas que convidei que estão louvando, amém? Obrigada, meu irmão. Faz três anos de cara. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Tia, essa vai ser uma homenagem nossa, da geração emunar, mas algumas pessoas são vidadas, né, para você dizer que você é uma pessoa que é incrível. Incrível, incrível, incrível. Sabe? Uma pessoa que a gente confunde conversar, uma pessoa que demonstra a lealdade e que a gente pode ver um exemplo. Às vezes a gente se prepara em situações que a gente fica desesperada. Não, porque aconteceu isso. Aí, vamos lá. A gente pode ver que tem várias mulheres, e todas vocês são todas virtuosas. Mas hoje é ativizante. É. O que aconteceu dentro de um ano? O ano passado. Foi? Mas, hoje a gente vai comemorar, né? Nós estamos todos felizes. É comum essa data. Dizer que nós aqui, ó. Fomos nós, é que a gente se espelha muito em você, que é a mulher que você é. Porque tem enfrentado tudo o que você enfrentou nesse um ano. Tudo o que aconteceu, fez a vida da tia Lemita. E, Fabio, eu falei pra minha mãe, caramba, se não é que eu sou o primeiro de conversar, não é, mamãe? Ela falou, não, tá, tá. Ela passou o primeiro, mas tá dando as duas emoções entre mim. Mas eu falei, não, peraí. A gente não pode se refletir, não. A gente tem que se alegrar. Ao meio que é que você tá forte. Porque eu poderia acontecer, gente, de... Ela tá... Eu sei que ela tá sofrendo, mas... Ela tá do que é linda, né? Não teria papo com ninguém. Mas o que é incrível nessa mulher é que ela permaneceu de pé e desistiu. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente, eu, pelo amor, assim, eu e a Thais aqui, a gente... A gente ajuda com a mãe. Né? Tudo é que te me soube. Eu amo a mulher incrível, paciente. A gente chama muito, 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 muito. Tá bom? A gente vai tá louvando. Um louvor que te descreve. Graças. Tchau, tchau.